Cristiano, no dia 30, 31 de março, a Brascom está realizando aqui em Brasília um evento para discutir políticas públicas e negócios. E, recentemente, você lançou a estratégia de governança digital e, certamente, o setor privado deverá ter algum tipo de contribuição para o sucesso dessa estratégia. Nesse evento da Brascom, o que você pretende levar para o empresário como visão de governo em relação a negócios e setor público? Perfeito. Nós sabemos, Queiroz, que hoje, na nossa vida pessoal, qualquer atividade é cada vez mais suportada por tecnologia. E isso não é diferente nas organizações, tanto no setor privado quanto no setor público. Não dá para falar hoje em política pública sem suporte tecnológico. Daí o espírito que a própria estratégia de governança digital coloca. Ou seja, de que em todo o ciclo de políticas públicas, nós temos que usar a tecnologia da informação e das comunicações como um elemento que possibilite, ao mesmo tempo, nós termos mais eficiência nos processos, termos serviços prestados pelo Estado de maior qualidade e introduzir a sociedade, o setor privado, na discussão das políticas para que elas sejam construídas de forma participativa. Há mercado para essas empresas de informática fora do setor governo? Sem dúvida. Tanto no setor governo quanto fora dele. Eu tenho dito que, como a gente vê nas grandes corporações privadas, também no governo, o papel da tecnologia é cada vez mais estratégico. Nós teremos, a longo prazo, inexoravelmente, que o percentual de pessoas e de orçamento dedicado à tecnologia, ele tende a crescer. Porque a tecnologia, como eu falei, é um instrumento de você melhorar a eficiência dos processos e racionalizar as políticas públicas. E, para isso, nós precisamos de fornecedores. A administração pública desenvolve parte das suas soluções internamente, mas a maior parte dela nós vamos buscar nos fornecedores, uma parte nas empresas públicas e outra no mercado privado. Mas nós estamos atravessando um momento econômico ruim. E o setor governo, será que terá condições de contratar fora do ambiente da TI governamental? Sim, até os momentos de crise, a TI assume um papel relevante, porque, como eu falei, ela é um elemento disruptivo que pode levar a ganhos de escala na maneira como a política é executada. Então, eu incorporando tecnologia num cenário de restrição fiscal e orçamentária, nos permite alavancar o grau de desempenho dos processos e continuar com o mesmo nível de entrega para a sociedade, ou até melhor, com menos recursos. Você está conversando com a Nata, o empresariado brasileiro de TI. E, ao levar a sua estratégia de governança digital, uma dessas estratégias, dentro do geral, seria o uso de aplicativos móveis, quer dizer, levar o governo para a plataforma móvel. Você acredita que o empresariado brasileiro está preparado para assumir essa área? Na essência da estratégia de governança digital está a noção de governo como plataforma, que é um conceito implementado nos países mais avançados e que nós estamos trazendo também para o Brasil. Ou seja, que cada vez mais o governo vai trabalhar em parceria com a sociedade, e aí cidadãos, academia, empresas, para construir coletivamente as soluções. Nós não temos a pretensão de que o Estado disponha de todos os recursos para satisfazer as suas próprias necessidades e, principalmente, a ampla necessidade de serviços que a sociedade tem. E aí que nós enxergamos o papel dos aplicativos móveis, por exemplo, baseados em dados governamentais que iremos disponibilizar cada vez mais em formato aberto, que poderão ser desenvolvidos por empresas, poderão ser desenvolvidos por estudantes e que tenham um papel cada vez mais relevante na prestação dos serviços públicos. É o que você espera ouvir, inclusive, dos empresários durante o evento, através de sugestões para a melhoria desse sistema? Sem dúvida. Inclusive, que os empresários sinalizem que tipo de dado lhes interessa mais, que tipo de aplicativo eles estão dispostos a construir em parceria conosco, porque, como sabemos, as necessidades do país, da sociedade, são inúmeras. E aquilo que o setor privado puder aportar de contribuição, nós estamos abertos para conversar e avançar nessa agenda.